Eu sou o Gormit, bem-vindos ao meu quarto. E você deve estar se perguntando por que eu estou com a mesma camisa do vídeo retrasada. Porque eu estou gravando ainda hoje esse vídeo, tá? Hoje a gente vai fazer um react do 90 dias pra casar. É ver a história aí do nosso querido Big Ed. Eu queria que fizesse um exame. Você quer me examinar? É um exame pra... Eu não sei se sabe o que é uma DST. Isso é... Eu acho que é um exame de sangue. Eles colhem uma amostra pra ver se você tem alguma doença sexualmente transmissível. E tenho 54 anos. Meu apelido é Big Ed. Eu sou de San Diego, na Califórnia. E eu trabalho como fotógrafo profissional. Meu Deus. Isso. Isso. Linda. Perfeita. Ah, minha moça. Isso. Mano, ele parece o Clayton. Mas o dentinho dele é mais coisadinho, olha. É tipo o Clayton mais jovem. Espera aí. Foi eu mesmo que me dei esse apelido. Hum? Perfeito. Que eu tenho muita personalidade. Olha. E assim eu me sinto mais alto. Essa ficou perfeita. Demais. E é engraçado porque eu não sou alto. Maybe not a matter, maybe no. And I really don't you now. Andou bem. Chuva. Eu tenho um 1,49 de altura. Sem salto. Brincadeira. 1,49? Brincadeira. Eu sou muito inseguro em relação à minha altura. Mas acabei conseguindo lidar melhor com isso porque eu virei o Big Ed. Vocês foram ótimas. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês arrasaram. Teddy. Quem é aquele cara parado ali sem motivo nenhum? Eu acho que ele está com um pouco de inveja do Big Ed. Só um pouquinho, parece, né? Só um pouco. Também, né? Eu perto dessa escultura, né? Esse monumento de homem. Não tem nem como negar, né? Você tem que ficar com inveja realmente. Teddy, quietinho aí, hein? Teddy. Ah. O Teddy é o meu melhor amigo. Claro. Muito bom. Porra, cachorro... Mano, não tem como falar, mano. Cachorro é o melhor amigo do homem, velho. Ó, você quer ver que cachorro é o melhor amigo do homem? Ó. O Cleiton, eu tirei ele do quarto agora. Eu falei pra ele sair. Ele saiu. Na boa. Ó. Vou abrir a porta. Vou assobiar e ele vai... Oi, oi, pessoal. Oi. Minha experiência com relacionamentos não é muito boa. Fui casado durante dois anos, mas não deu certo. Porque eu traí a minha esposa. Bastante normal, hein? Você tratou isso como normalidade, né? Não deu certo porque eu traí a minha esposa. Eu cometi um baita erro. Sim, Big Ed. Mas eu tenho uma filha linda desse casamento. A Tiffany. Nossa. Ela tá com 29 anos. Teimosa. Ela é a melhor coisa que eu... É um pai assim, não é o pé da letra, né? Eu nem pensei em namorar por causa da minha filha. Ela era tudo pra mim. Até que senta, faz a oração canina. Isso, isso. Muito bem, muito bem. Senta e faz a oração canina. Agora eu voltei e você partiu. Não acredito, Magreli. Puta, quem pariu? Um dia eu tava online, numa rede social, rolando a tela e adicionando umas pessoas. Quando eu vi a foto... Mais conhecido como Tinder. Nossa, ai meu Deus. Ai eu mandei uma solicitação de amizade e ela aceitou. A gente se tornou amigos há uns três meses. E ela tem os olhos castanhos mais lindos do mundo. E eu fiquei, uau. Ai meu Deus. Quando eu converso com a Rose, é o melhor momento do meu dia. Ah, peraí. Aí eu perguntei se ela queria namorar comigo. E ela respondeu... Eu vou ser sua rainha e você vai ser o meu rei. De novo, de novo. A Rose é a mulher dos meus sonhos. Real. Eu não vejo a hora de me encontrar com ela. É uma mobilete? Ué? Ah, mano. Até o cachorro tem uma pruxa pra andar de moto, né? Tudo ótimo. E aí, Ted? Vai mandar pra onde hoje? Pra onde você acha? É. Pras Filipinas. De novo, é. Rosemary? Rosemary. Beleza. Depois de umas quatro semanas de namoro, eu comecei a mandar uns presentes pra Rose. Toda semana, mas infelizmente, até onde eu sei, ela ainda não recebeu nada que eu mandei até agora. Porque ela mora numa região muito pobre, muito distante. Então, realmente, demora mesmo. Só de... Como assim, cara? Por que você tá mandando presente pra ela lá do outro lado do mundo? E presentes e frete, eu já devo ter gasto mais ou menos uns 5 mil dólares. O que você vai mandar? Dessa vez o presente é bem menor. O que não vou da última vez? Ah, nossa. Lençóis, sapatos, travesseiros, uma churrasqueira pro pai. Na verdade, gasto mais com frete do que com as coisas. O Ed vem sempre aqui. Ele vive mandando presentes pra namorada da internet. Eu sei que eles ainda não se conheceram. Eu acho que é uma grande loucura. Mas deve ser... Você tá animada? Eu tô muito animada. É. Se ela manda foto todo dia pra ele, quando acorda, provavelmente deve ser amor. Real isso. Não! Eu tô sendo muito criticado pelos meus amigos, minha mãe e... Chega, seu coração. Eu tô seguindo. As pessoas pra quem eu contei sobre a Rosemary, elas ficaram desconfiadas e até bastante preocupadas. Olha, boa sorte. Boa sorte mesmo. Valeu, cara. Valeu mesmo. Valeu, beleza. Até logo. Tchau. Mas eu não tenho uma namorada desde que eu me separei há 28 anos. Exato, isso aí. Mas com a Rose, ninguém nunca tocou ou conquistou o meu coração da forma que ela fez. Claro. Então... Dando presente até conquista o meu coração também. Eu acho que o frete é até mais barato se você quiser, Big Ed. Torcendo pra que seja amor de verdade. Que isso, mano? O cachorro aqui revoltado. Minha família são contra a minha viagem. Oi, mãe. Como a senhora tá? Tudo bem? Tudo. E a senhora? Oh, não. Você fica mais bonito de cabelo curto. Ô, mãe, eu queria saber se pode tomar conta do Ted enquanto eu estiver nas Filipinas. Por que você vai? A coisa com a Rose é séria de verdade, então. A coisa com a Rose é muito séria. Pô, mãe, a coisa com a Rose é séria mesmo. Se ela manda foto pra você todo dia de manhã quando acorda, você quer coisa mais séria do que isso? Ela te quer, ela te deseja. É, realmente não é sério isso. Eu tô falando brincando, tá, gente? Isso aqui não é sério. Não é sério. Não faça isso, tá? Da sua vida. Fique dando presente pros outros, não. Ali eu acho que nem existe amor. É por causa do programa mesmo. É a mesma coisa que eu queria falar pra ele. Eu conheço o Big Ed faz muito tempo, entendeu? A gente é parça, tá ligado? O problema é que ele não consegue vir pro Brasil, que ele tá sem tempo, mas... É isso que eu falo pra ele por mensagem, né? Eu mando mensagem pra ele direto. Falo assim, não, cara, para com isso aí. Não fica fazendo isso com você mesmo, martirizando. Vai lá pra casa dela. Não, você tem que conhecer primeiro ela. Namora à distância não dá muito certo também. Não é essas coisas. Eu tenho que dormir num lençol especial. Sendo muito sincero, o lençol tem que ter mais de mil fios. Ele é seleto com os fios do colchão. Eu fico preocupada com o futuro dele. Essa moça só pode estar interessada no dinheiro dele. E eu não quero que ele sofra. Mãe, eu entendo o que tá dizendo. Mas eu amo a Rose. Eu tô apaixonado por ela. Eu nunca senti isso por ninguém. Certo. Então, é... Te entendo, Big Ed. Eu já comprei uma aliança. É o quê? Aliança. Tô ficando meio surdo. Aliança. Tá meio difícil de ouvir. Então, é... Eu já comprei uma aliança. Peraí, vou ligar pra ele. Eu falei pra ele não comprar aliança. O cara não me escuta, cara. Não, não, não. Devolve. É, devolve. Você não sabe se vai dar certo, porém? Devolve. Você já conversou com a Tiffany a respeito de toda essa situação? Não, ela não quer falar comigo. Devolve. Eu fui envolvido na relação e empolgado por finalmente ter conhecido alguém depois de 28 anos que eu nem cheguei a pensar em como isso... Isso... Ia afetar a Tiffany. Mas ela pode estar te enganando, Big Ed. Não faz isso. A gente já conversou, Big Ed. Eu sei. Pois é. Mãe, eu só tô querendo ser feliz desta vez. Você tá sendo enganado. Só pra variar, eu quero que dê certo. Você botou na cabeça que tem que conhecer essa moça. Então vai. Então vai. Mas se eu posso dar um conselho, é pra você recuperar a relação que você sempre teve com a Tiffany. Olha a aliança. Minha mãe é mexicana e conheceu o meu pai quando ele era da aeronáutica. Eles casaram no México e aí ela veio pros Estados Unidos. Isso é bonitão, Big Ed. Deve ter sido muito difícil pra ela, então ela não teve muita fé na minha relação com a Rose. Não chega lá com a aliança. Isso. Mas a minha mãe me fez pensar. Minha filha é a pessoa mais importante da minha vida e eu espero que a Tiffany mude de ideia quando vir como eu tô feliz e entenda que esse amor é real. Certo. Concordo totalmente. Esse amor é real. Tiffany é a filha dele, né? Após o sinal, por favor, deixe seu recado. Eita. Me liga de volta. Eu te amo. Te amo mais do que tudo. Me liga. Só tem uma coisa pra dizer pro Big Ed agora, nesse momento, é... Não chega lá com a aliança.